Amandinha, você tá fazendo a casa do porquinho, do roquinho rosa, porquinho rosa? Sim, sim. Olha, tá bom. A Amandinha, a Sofia e a Nath ficam no time de lá e eu, a Niki, ficam no time daqui, não é? Não é? Sim. O Niki, a casa delas tá tão bonita. A gente não tem nada na nossa construção, não é, Niki? Ah, e agora? Eu vou fazer uma brincadeira lá com elas. Não conta não, tá bom, Niki? Tá bom, segredo, segredo. Ô, Niki, porque eu também quero ter um porquinho bonito, né? Vem cá, fica olhando, Niki. Fica olhando o que eu vou fazer, vem cá. Aqui, ó. Fica olhando, tá ok, Niki? Fica olhando, tá bom? Tô vendo, tô vendo. Aqui, Niki. Fica olhando, Niki? Fica olhando, tá bom? Tô olhando, tô olhando. Ô, Niki, olha o que eu vou fazer aqui agora, Niki. Olha aqui, ó. Eu vou copiar tudo que ela fez. Aqui, Niki, eu copiei tudo. Vem cá, agora vem cá. Porque a gente não tem nada, né? Ela tem muito, a gente não tem nada. É, a gente não tem nada. Vem cá, Niki, olha o que eu vou fazer agora. Fica olhando, Niki. Você é que fez isso? Vem ver a construção que eu tô fazendo. Eu comecei a fazer e a Niki terminou. Não foi, Niki? Não foi? Tá bom, Nato! Tá, não. Tá, não. Tá diferente. Não, tá diferente. Pode quebrar, para! Para de quebrar! Para passar! Então você não gostou porque eu... Pode quebrar, meu bebequim, meu desejo! É, Niki! O que quebrar, Niki? Ô, gente! A gente teve tanto trabalho para tirar! A gente teve... Foi tão difícil fazer... Mentira! Demorou tanto! Tudo é mentira! Não é mentira, não é verdade! Não quebra tudo que eu fiz, não! Você é quebrar, Niki! Acabou tudo! Então vocês estão quebrando porque o de vocês está igual ao nosso? Está igual? Sim! Tá bom, então pode ir lá voltar para fazer. Tá bom? Tá bom! E não copia! Eu não... É, peraí de copiar de ler! Eu prometo para vocês! O de vocês vai ficar diferente do nosso! Tá ok? Tá bom! Ô, Niki! Ok, Niki! Mas eu tenho uma carta na Amanda! Fica olhando, Niki! Vou fazer, olha só! Eu vou apertar um botão! Fica olhando! Uhum! Viu? Agora, Niki, eu vou apertar um outro botão! Olha só agora! Pumbá! Viu? O que é isso? Viu? Você viu? Você viu? Não conta não, tá bom, Niki? Não conta não, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom! Ô, Niki, mas o delas está igual ao nosso, né? Está igual ao nosso, né? É! Eu vou ter que fazer uma coisa para o delas ficar diferente do nosso, não é, Niki? Não é? Ah, sim! Claro, claro! Então, Niki, eu vou fazer o delas ficar diferente do nosso, né? Não é? Isso, vai! Aqui, Niki! Aqui! O delas vai ficar diferente do nosso, né? É, porque o delas é essa daqui, né? O delas é rosa, né? Então, eu vou fazer agora o porquinho delas ficar... Ficar... Laranjado! Laranja? Qual cor que eu coloco no porquinho delas? Qual cor? Hum... Tem amarelo... Azul! Amarelo! Amarelo, né? Amarelo, amarelo! Amarelo, amarelo! 35, 6, né? Você vai ver, Sônia, Niki? Ih, ih, ih! Ih! Aham! 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 Tá parecendo uma galinha! Aham! 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 Agora eu fiz um porquinho diferente do seu. Vem, dê! Vem, dê! Vem, dê! Vem, dê! Vem, dê! Agora o meu porquinho tá diferente, porque o meu tá... Não, ainda tá igual! Não! Não mudou a cor! Não, não mudou a cor, não! Tá diferente! Eu vou ter mudado o porquinho! Não mudei, não! Não mudei, não! Não mudei, não! Pode quebrar meu porquinho! Sim! Mudou! Tá um parceiro! Pode quebrar e tira essa infestação de pinguins daqui! Para! O Creeper! Ah não, vocês vão arrumar o Creeper! Ah não, o Creeper! Ah não, o Creeper! Não, o Creeper! Vai, Creeper! Olha o que vai vir no Creeper! Não, é pra copiar a gente! Tá bom! Tá bom! Vai embora! Sim! Vai embora! Tô pegando meus pinguins! Pera! Pera de quebrar! Ah, já deu! Já deu! Vai embora! Vai embora! Senão eu bato o pinguim! Pá! Não! Eu bato! Pá! Vai embora! Não! Pá! 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 Não bota aqui! Você viu, Niki? Você viu? Você viu? Destruíram de novo! Ô, Niki! Eu tenho um segredo aqui, ó! Fica olhando, ó! Eu vou apertar um botão! Agora eu vou apertar outro botão! Botão! Pum! Viu? Viu? Agora eu vou arrumar o que o chão fez! Tá vendo o que o chão do Creeper quebrou? Agora eu vou arrumar! Aham, quebrou! Fica olhando, Niki! Viu? Arrumou tudo! Viu, Niki? Eu vi! Ô, Niki! O quê? Mas o delas ainda tá bonito, né? Aham, e voltou a ser rosa! Você viu o que ela fez com o Creeper? O que ela fez com o Creeper? Viu? Eu vi! Ô, gente, elas gostam de porquinho, não gostam, Niki? Não gostam? Gosto! Então olha o que eu vou fazer, Niki! Olha o que eu vou fazer! Aqui! A gente virou porquinho! A gente virou porquinho! Tá igualzinho! Ah, esse aqui é um porquinho de verdade, Niki! É! Não bate o porquinho! Ô, gente, olha o porquinho fazendo uma briga com o porquinho! Olha aqui, ó! Pum! Bate o porquinho! E tá fugindo de você! Ô, Niki! A gente é porquinho, né? E eu tenho um TNT! Olha o que eu tenho! Viu? TNT! Eu sou um porquinho com TNT! Vamos fingir que a gente é porquinho pra elas deixarem a gente ficar dentro da casa, né? Isso! Boa, boa! Vem cá, vem cá! Ah, o porquinho! Pode entrar, porquinho! É, o porquinho! Que tanto de bicho que tem aqui, Niki! Não, tudo é mais não! Ô, Niki, elas adotaram um elefante! É um zoológico? Ela fizeram os zoológicos aqui dentro, ali, tanto de pinguim! Ô, Niki, ô, Niki! Vamos colocar um pra gente fazer cabum! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Olha que é o cantinho do porco! Mãe! Mãe! Aqui é onde o porquinho fica, que o porquinho fica, é o cantinho do porco, é? É aqui? É aqui, mãe! Mãe! Elas não me entendem, Niki! Você tá falando em porquês! Tá bom, vou falar em porquês! Eu vou entrar aqui, e Niki, vamos colocar um, ok? Aqui, ó! Tá bom! Agora, olha, tem um filhotinho voltando! Aí a gente vem cá, e coloca aqui! E põe o TNT! Vai, Niki, escapada, vem! Vem aqui, viu? É isso! Agora... Ah, quem colocou esse TNT aqui? Quem foi? Ela quebrou! Ela expulsou o porquinho! Os animais estão fugindo! Vamos lá! Os animais estão fugindo! Vamos soltar os animais da casa, que os animais querem ser livres! Não! Sim! Os animais querem ser livres! Não! Uh! Agora os animais são livres! Tchau, elefante! Tchau! Tchau, elefante! E... Para! Ela descobriu! Ah, não! Ela viu que fui eu! Ah, não! Não! Foi o óbvio! Não sei eu, não! Ah, é! Ah, nem que tá meio porquinho! Ah, nem que tá meio porquinho! Já teve um óbvio, né? Ah, nem que tá meio porquinho! Quem disse? Não! Não, mentira! Não! Não! Consequência! Consequência, não! Não faz isso com o meu porquinho, não! Consequência, não faz isso com o meu porquinho, não! Ah, não! Não faz isso com o meu porquinho, não! Deixa mais bonito aqui em sua casa! É! Vai ficar desse jeitinho! Para! Agora eu já tô com o isqueiro! Não! Para! Agora sim! Para! 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 Não! Se você faz o seu isqueiro, eu faço primeiro no meu isqueiro! Faz primeiro! Ah! Ah, não! Você tá muito estranho em sua própria casa! Não! Não fui eu, não! Ah! 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 Agora tá um porquinho bonito! Porquinho! Ah, não, Nicky! Viu? Viu, Nicky? Eu sou um porquinho! Não é porquinho, não! Vou embora! Imbora! Imbora! Sai! Vamos! Sai! Imbora! Sai! Não bate no porquinho! Sai! Sai! Eu nunca mais vou ser porquinho na minha vida! Sai! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Não! Sai! Tá escrito! Ô, Nath e o Nicky, vem cá! Nicky! Elas não gostam mais de porquinho, viu? Oi, você é de um elefante? Elefante? É um coala! Mas eu tive ideia do elefante! Bum! Deu um elefante, Nicky, viu? Como que elefante faz barulho? Faz o quê? O elefante faz assim, ó! Bum! 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 É verdade! Ela vai deixar a gente passar! Vem! Vão fingir que a gente é elefante triste, tá bom? Chorando, tá bom, Nicky? Tá bom? Como que elefante chora? Eu vou mostrar como elefante chora! Vamos ficar bem aqui atrás da Nath e a gente começa a chorar, tá bom? Ela vai deixar! Oi, o que é isso? Meu Deus, elefante! Estão tão seimados! Vou deixar passar! Viu, viu, Nicky? Eu falei que a Nath já deixou! Vai aqui na minha casa agora! Ô, Nicky, o elefante pesa uma tonelada, né? E o elefante, quando ele encosta na parede, ele quebra a parede, não quebra, Nicky? Então vamos lá, Nicky! Sim, ele quebra! Quando eu falar preto, a gente usa o nosso peso pra passar pela porta, tá bom? Bum! 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 Ah, fica aqui! Espera, gente! Desculpa! Tá bom, eu vou embora! Vamos embora, Nicky, vamos embora! Vamos embora! Tchau! Bum! Bum! Ah, vai aqui! Ih, 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 ih! Ih, 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 ih! Ih, 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 ih! Ah, 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 ah! É, é... Não, tá aqui! Não! Não, 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 não! Corre, mate! Corre! Corre! Nicky, espera um pouco! Espera um pouco, eu preciso fazer a finalização! Não! A finalização! A finalização! Finalização! A finalização! Adeus! Eu acho que no final a gente perdeu o desafio, né? Eu acho que no final a gente perdeu o desafio, né?